Maurício! Quer uma carona? Como é que foi hoje? Primeiro dia, né, mãe? Um monte de gente diferente. Você sabe onde eu posso deixar meus instrumentos? Puts, eu não sei, velho. Não tenho a mínima ideia. Desculpa, você não trabalha aqui na facul? Vocês já se perguntaram sobre a história desses corpos? Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas de turma. Você tá o tempo todo com essa história na cabeça. Relaxa um pouco. Tem coisa que você não entende. Nem tem como entender. Vocês estão tão concentrados aqui que dá até vontade de participar. Gustavo, a gente tá no meio de uma conversa super séria. Tá sendo inconveniente. Tchau, tchau.